Eu vou pedir licença a vocês para declamar ou ler um texto em sete sílabas, um heptasílabo, que eu, enfim, fiz em homenagem ao autor de Ronda. Diz assim, Vanzolini foi-se embora rumo à eternidade. Ele deixou a obra completa e em nós muita saudade. Foi mestre, compositou, cantou a alegria e a dor com toda liberdade. Ele lutou por igualdade e fez da música a oração, da ciência o seu caminho, fortaleceu-se na razão. Vanzolini foi artista da cita em terra paulista, foi ele um bom cidadão. Fez samba, erudito e leilão, ronda e volta por cima, amor de trape e farrapo, tanta coisa de boa rima, fez Vanzolini com ciência porque teve paciência para estudar nosso clima. Vanzolini estar acima do banal e do rasteiro, pela vida ele passou, Como o grande brasileiro fez o que tinha de fazer, sem desistir do prazer, foi da ciência. Guerreiro, viva, Paulo Vanzolini! A virada cultural serve para isso e para a gente mostrar a grandeza do nosso país a partir de São Paulo.